O curso de auxiliar de veterinário é um curso fantástico. Ele tem várias opções de pessoas que fazem o curso que vem. É muito importante que você tenha um objetivo com esse curso. O objetivo, às vezes, é mais importante do que realmente o próprio curso. Mas esse curso pode te ajudar em várias áreas da sua vida. Normalmente, a gente tem alguns grupos de pessoas que fazem o curso de auxiliar de veterinário. Então, vamos citar aqui agora os três grupos mais importantes e alguns outros que também são importantes que chegam a fazer o curso com o objetivo mais claro. O primeiro ponto são aquelas pessoas que gostam de bichos que já nasceram com isso, desde pequenininho que corre atrás de cachorro, gato, galinha, vaca, corpo, já desde criança e realmente quer fazer veterinário, quer fazer veterinário, mas às vezes tem dúvidas, acham que não conseguem pagar o curso de veterinário, então vem fazer o curso de auxiliar de veterinário e vai viver, nós vamos viver aqui juntos uma parte da veterinária. Eu chego a falar que o auxiliar de veterinário competente pode fazer até entre 40% e 60% do que o veterinário faz. É lógico que em grande maioria das vezes tem que estar supervisionado, a pessoa tem que estar bem treinada, mas grande parte do serviço do veterinário e o próprio auxiliar de veterinário pode fazer. A gente tem esse primeiro grupo que são as pessoas que querem entrar na faculdade e tem dúvida. Isso serve até como um curso de aptidão profissional, para avaliar realmente aquilo que você quer ou não se fazer veterinário. É só o fato de muita gente vai para a faculdade veterinária achando que só por gostar de bicho é o suficiente, que só por amar bicho é o suficiente, mas isso não é o suficiente. Precisa de determinação, disciplina, muita coisa para chegar no topo. A faculdade veterinária é um dos menores cursos que pode se fazer hoje em dia. Para quem gosta de outros animais, são os menores cursos e tem uma vasta gama de áreas que você pode trabalhar. Então, para quem quer entrar na faculdade, no próprio curso já vai começar a ver o que tem a ver com ele que gosta e de repente vai desmanchar no mercado. Por quê? Porque está fazendo desporto. Nada melhor é você trabalhar e trabalhar com aquele que gosta, que você ama. Então, ele gosta de bichos, de animais, ele gosta de fazer isso com muito amor, com muito carinho. O retorno financeiro vai além. Eu falo muito hoje que, às vezes, o curso de veterinária, se você souber trabalhar isso, ele é o melhor curso para se ganhar dinheiro hoje no mercado, financeiramente. O dinheiro, na verdade, é uma consequência do seu trabalho, mas também você não vai fazer um curso para não ter a animação adequada. Mas isso é outro fator que a gente vai falar em outro momento. O segundo ponto são pessoas que estão buscando emprego. E hoje o mercado PET é carente, muito carente de gente que realmente trabalha com animais e gosta de animais. É muito carente. O pessoal precisa de gostar de fundamental importância e gosta de animais para trabalhar com animais. Trabalhar com animais só para ter um trabalho, um emprego, um dinheiro, uma remuneração, isso não vale a pena. Agora, se você gosta de animais e vai trabalhar com animais, provavelmente você vai crescer dentro desse mercado muito, porque o mercado é muito promissor, é um mercado muito crescente. E vai levar essas oportunidades, várias oportunidades, uma gama de oportunidades. Mas, principalmente, para quem está buscando emprego, nós temos hoje vários setores para trabalhar no mercado PET. Os hotéis, as creches, os canis, o próprio PET Shopping, a recepção do PET Shopping, o atendimento dos consultórios, o atendimento da clínica veterinária. Nós temos que tirar um pouco do trabalho veterinário, porque o veterinário trabalha muito. Então, na verdade, o auxiliar vai auxiliar em várias coisas. Em várias cirurgias, nos atendimentos, no cadastro do cliente. Então, esse curso é muito bom, porque você já vai entrar ali dentro, sabendo do trabalho mais ou menos que você vai fazer, mas é num ambiente muito bom. E também, até para aquela pessoa que quer fazer veterinário, é muito melhor você fazer veterinário, trabalhando dentro de um ambiente de animais, num PET Shopping, numa clínica, do que fazer veterinário trabalhando num banco. Ou mesmo, eu trabalhava na Caixa Homem Federal. Então, assim, o que a Caixa tem a ver com bicho? Nada. Agora, se eu estiver trabalhando num ambiente onde tem animais, no PET Shopping, numa clínica, eu teria um retorno, teria um retorno em aquele desconhecimento maior. A Caixa tem que pagar um salário bom, mas ela não me trazia aquilo que é o que eu queria fazer. Eu não gostava do trabalho, fazia só pelo dinheiro. E fazer trabalhar num banco só pelo dinheiro, você vai acabar sendo infeliz. Não tem como ser feliz trabalhando num ambiente que você não gosta. O terceiro público são pessoas que querem abrir seu próprio negócio. E para esse público, o curso é fantástico. Por quê? Porque, na verdade, o mercado PET envolve várias áreas. Então, quem vai abrir um PET Shopping hoje, não abre uma lojinha para vender acessórios. Em ração, não é só isso. É um PET Shopping. Tem hotel, tem creche, tem o atendimento veterinário, tem as vendas. Então, na verdade, quando o proprietário, a pessoa que vai abrir o PET Shopping, resolve fazer esse curso, ele vai ganhar muito, porque tem muita coisa que pode, que o auxílio veterinário pode fazer. E fazer uma parceria com o veterinário é muito bom, se a gente entende um pouco do assunto. Vai, na verdade, conseguir levar mais a situação, não só no relacionamento com o veterinário, mas com o relacionamento com o cachorro, entender lidar com o cachorro, entender, aprender mais a lidar com a baincosa. Então, é basicamente um curso muito bom para quem também vai abrir um PET Shopping. Tem gente que quer trabalhar com animais só porque quer ajudar o animais em rua. Também é um bom curso, porque você vai economizar muito ali com as suas idas ao veterinário. Eles vão aprender a combater com o Ricardo Vasco, ser uma ONU específica para isso, que é muito bom. Vocês vão aprender as principais doenças de felicidade. Vai aprender sobre sinofilia, como você abre um PET Shopping, você trabalha no ambiente e você não conhece de razas. Você tem que ter uma noção das razas, isso é muito importante. Ter conhecimento, entender como fazer um checklist, ter conhecimento do atendimento, da parte do atendimento em si, entendimento dos produtos que são vendidos, dos serviços que são feitos dentro do PET Shopping. Então, é um conjunto de processos. E o curso auxiliar de veterinária, ele é voltado basicamente para você aprender um pouco mais sobre a saúde animal. Não é virar veterinária. Tem as limitações. Mas já te dá uma noção boa se é isso mesmo que você quer trocar para frente, se é isso mesmo que você quer fazer na vida. E se você gostaria de agregar valores ao seu Pantosa, agregar valores ao seu estabelecimento, estabelecimento comercial. Então, a gente tem vários públicos, porém, o objetivo é muito importante. A gente está aqui para ajudar nisso aí.